Então, Mercuro, é meio silencioso aqui, né? Você não acha, né? Esse acampamentinho, né? Você não acha, não? Acho, mano. Acho, acho. Ih, comendo uma carne aí de boa, né? É, eu tô ligado. Bem, que tal a gente subir nessa árvore? Pá! Vou fazer o parkour, ó. É que você é doido, Melo. Volta aqui, vem. Larga de ser assim, mano. Eita! Ai, cai, cai. Ai, ai, tô sem meu pé. Tá. Eita a gente contar a história de terror, talvez, hein? Nossa, eu morro de medo das suas historinhas de criança. Tá bom. Era uma vez dois garotos. Um chamado Melo. E outro chamado Mercúrio. Os dois estavam fazendo um acampamento. Quando um zumbi... Achou eles e matou-lo. Eles. Matou-los? Matou-los? Matou-los. Não para com essa história boba, mano. Vai arrumar o que fazer. Vai, vai pra lá. Ó, ó, ó. Vou subir. Vou fazer parkour aqui no raboço e... Mercúrio? O que que é isso, Mercúrio? O que? Ela vai falar. Mercúrio! Vem aqui. Falar que caiu um foguete lá da Holanda pra cá agora. Cara, vem aqui. Tem uma explosão gigante aqui. Cara, vem rápido. Vai falar que é um foguete. Olha isso. Eu não vou, mano. Eu não vou, não vou. Você é doido, Melo. Volta aqui, tá escuro. Calma. Melo, volta. Olha isso aqui. Cara. Mercúrio, velho. Olha isso, mano. Mano, é muito bizarro, velho. Mano, o que que é isso, velho? Vamos ver, sei lá. Rapaz, derrubou esse fogo, cara. Vai quebrar a floresta. Mano, é muito perigoso. Muito perigoso, mano. O que que é isso aqui? Mano, é muito perigoso. Tem dois relógios? Isso. O que é isso, velho? Eu vou chamar esse relógio de Omnitrix. Pega ele. Omnitrix. O Melo tem cada ideia. Tá escrito no relógio Omnitrix. Eu vou chamar ele assim. Sem dúvida. Cara, vamos testar logo esse relógio, cara. Mercúrio? O que? O monstro, Melo. Cadê você, Melo? O monstro. Só eu, cara. Só eu. Eu sou um monstro. Isso eu sei, né? Mas tá tudo bem. Isso é um quê? Isso é um alien? Mano, eu vou ver a hora que ele já tá. Eu vou chamar ele de bala de canhão. Velho. Como assim? Mercúrio, o que que tá acontecendo, velho? O que é isso? Olha esse bicho. Esse daqui é mais um alien, será? Ai, meu Deus. Esse daqui eu vou chamar de quatro braços. Nossa, ele é muito forte. Ele tem cada nome, viu? Cara, você tá muito calmo. Cara, você não tá entendendo. Mano, isso daqui é muito estranho, velho. Será que isso foi... Eu tô sem entender. Será que esse daqui veio do espaço? Veio do universo? Eles são aliens? Que venham do universo? Acho que não, Melo. Será que algum ser do universo pode vir aqui atacar a gente? Olha, eu tô preocupada. A gente precisa dizer isso pro vovó Max. Sério. Vovó Max? Ah, Melo. Sei lá, mano. Não acredita muito, sabe? Ah, não. É porque... Cara, olha isso. Ele tem poderes reais e você tá aí, não acreditando. Ai, ó. Eu vou selecionar um alien e vou te mostrar um poder. Ó, esse daqui é o XLR8. Olha isso. Meu Deus. Ele corre muito rápido. Caraca, Melo. Mercúrio. Tad, mano. E agora, você acredita? Ah, meu Deus. Agora você acredita em mim? Melo? Você acredita em mim, Mercúrio? Tô voando, Melo. Como assim? Socorro! Socorro, Melo. Mercúrio. Você acredita em mim agora? Desce. Agora acredito, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. Você me deixou pegar meu fome, Melo. Socorro, socorro. Eu vou pegar água. Eu vou pegar água. Socorro. Tô pegando fogo na minha perna. Ai, meu Deus. Olha os meus poderes, Melo. Você acredita em fogo? Mercúrio. A gente precisa avisar pro vovô Max. Será que a gente fala? Melo. Acho melhor não, Melo. Ele vai nos xingar, Melo. Tá bom, tá bom. Vamos só por um dia. Até que não é tão ruim. Mas eu tenho muito medo de um ser do espaço vir até a gente querer nos matar. Eu nem vou saber o nome dele. Não vamos saber se ele é grande, se ele é poderoso. Cara. É, isso é verdade. Isso é muito complicado. De verdade, velho. É bizarro. Eu tô precisando trocar de Allen. Acho que o meu relógio quebrou aqui. Porque ele não tá trocando. Calma. O meu também. Às vezes ele é estranho. Esse mesmo. Deve ser adaptação. É assim. Olha, agora eu consegui. Olha isso. Eu tô vendo tudo de dia. Caraca, mano. Sério? Você tá vendo tudo de dia? É. Ao invés de de noite. Sério? Caraca. Agora voltou pra de noite. Nossa, sério? Mano, é muito legal. Cara, eu tô vendo tudo de dia. Olha isso. É isso que eu tava falando, Melo. É muito estranho. Eu consigo lançar fogo. Eu tenho esse poder aqui. Melo. Olha isso. Ah, Melo. Eu sou meu mapa. Eu enxergo tudo de dia. Melo. Ai. Que é isso? Você tá jogando gelo. Me cura. Tô preso, Melo. Não acredito. Que bicho é esse? Ultra T? Esse é o nome dele? Que tá escrito no relógio? Que é isso? Eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto, Melo. Nossa. Que legal, mano. Olha isso. Caraca. Olha o meu poder. Cara. Mano, é muito insano, cara. Velho. Melo, eu não quero ficar só um dia, Melo. A gente precisa falar pro vovó Max. Mas será que ele vai entender bem? Ele tem que entender, Melo. A gente deve ter sido escolhido. Olha, isso aqui é um peixe. Eu vou para a água. Calma. Olha isso, Melo. Caraca, eu nado muito rápido. Melo, olha aqui. Meu Deus. Que bicho é esse? Mercuro. Me fala que bicho é esse, Mercuro. Cara. Você viu? Qual o nome dele? Mano, é muito bizarro. Gigante. O que que tá escrito no relógio? Gigante? Não. Tá escrito... Gigante. Vamos ver. Seis que gigante. Mas, tá de dia já. A gente precisa avisar pro vovô Max. Já passa um dia. Olha, vamos lá. A gente vai ter que avisar pro vovô Max. Mas, como o vovô Max, ele saiu um tempo pra ficar fora, a gente pode ir pra cidade, né? É, podemos. Então... Porque agora... Lembra que o vovô Max falava, Melo, que é perigoso pra cidade, mas agora nós somos... Temos poderes. Então não vai ser perigoso. E agora que ele não tá aqui, dá pra gente ir. Então, vamos. Com certeza. É só a gente ir agora. Vambora, Melo. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. E a gente tem que voltar, botar o caminho de casa, mas não é tão longe daqui. É, não é. Vamos lá. E a gente tem que voltar, botar o caminho de casa, mas não é tão longe daqui.